Chegamos, Tyson Como é que tu tá, meu? Pô, tô muito feliz, cara Tô muito feliz com ontem, cara Tô muito feliz com hoje também Tu não faz ideia quem é que tá com a gente Quem? Eu vou ver se ele tá É uma personalidade Brasileira Vamos ver se ele tá ouvindo Alô, boa noite, moços e rapazes Boa noite, meninos e meninos Boa noite, senhoras e senhores Bar 80 FC, boa noite Vem pra cá você Vai pra lá Não, não, não Certamente não é o Silvio Santos Não é o Silvio Santos? Não é o Silvio Santos Eu acho que é alguém É um músico Acho que é um músico que tá aqui com a gente Americano Pode ser Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu E eu vou chamar o cara Tá aí ele, Elvis O Homem de Ukebox O Homem de Ukebox Elvis cantando Elvis Seja muito bem-vindo, cara Dá a alegorizada do Bar 80 FC Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês Desta 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 Emérita e maravilhosa bagunça De toda Eu sou teu fã De quarta-feira Eu sou teu fã Eu sou teu fã